Primeiramente, bom dia! E a gente teve o término do Mundial Indoor de Atletismo em Belgrado, na Sérvia. E os brasileiros fizeram bonito! Fala time! Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo. Atleta e treinador de corrida. E esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de atletismo e de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os nossos vídeos. Depois de três dias de disputas, a gente teve o Mundial finalizado. Inclusive, fizemos lives aqui diariamente, trazendo aí para vocês análises e comentários de tudo que acontecia por lá. E o Brasil terminou muito bem aí no quadro de medalhas. Apesar de serem duas, na sexta posição aí, empatado com outros países. Então, eu não diria que foi uma grande participação brasileira. Eu diria que os atletas brasileiros foram muito fodas. É uma questão de talento e muito trabalho para os nossos atletas aí. Em um país que tem um certo descaso com o atletismo, né? E vamos aos melhores resultados dos atletas brasileiros. Começando pelo arremesso do peso com o Darlan Romani. Que monstro, né? O Darlan Romani já havia batido na trave duas vezes com dois quartos lugares nas últimas competições internacionais, Olimpíada e Mundial. Sendo que em Doha, ele chegou a assumir a liderança. E depois de Doha, a gente viu um domínio do americano Ryan Crozer. Ele estava invicto desde quando ele perdeu Doha para o Joe Kovacs, né? E ele era tido assim como um dos meio que imbatíveis, né? Junto ali com o Yulimar Rojas, com o Armando Plants. Aqueles atletas que parecem que não são desse plano. Trariando tudo e todos, ele derrotou o Ryan Crozer, né? Não só o Ryan Crozer, como o bicampeão mundial indoor, Thomas Walsh. Porque bateu o americano aí depois de três anos, realmente... 2019, Doha, né? 2022, quase três anos que ele estava invicto. Foi um feito magnífico e que parou, meu. Parou com o candidato do atletismo mundial. Realmente impressionou todo mundo. Que a gente esperava uma medalha do Darlan Romani, mas eu mesmo não achava que ele pudesse chegar ao ouro. Mas ele chegou para a nossa alegria e para a alegria do Darlan Romani. Que só o cara sabe o quanto ele trabalha, as dificuldades que ele enfrenta para se tornar campeão mundial. Mano, campeão mundial. Melhor do mundo. Então, resultado espetacular do Darlan Romani. Tiago Brás no salto com vara. O Tiago Brás, mais uma vez, provou que é um cara de chegada. Quando o negócio aperta, quando o bicho pega, ele responde. Foi provado aí nas últimas duas Olimpíadas e agora no Mundial. Porque por muitos veículos de comunicação, principalmente lá de fora, o Tiago Brás não era tido como um dos favoritos. E ele foi lá e conseguiu a medalha de prata, batendo o recorde sul-americano, que era dele mesmo, de 5,93. Ele conseguiu soltar 5,95 e quase acertou o 6,5. O que seria o recorde pessoal do Tiago Brás, que tem 6,3. Como melhor marca. Armando Plentes é complicado a gente falar, né? Porque o Armando Plentes é assim. A gente não pode achar que é comum que o Armando Plentes está fazendo. Realmente o cara está em outro plano. Não tem como achar que é comum. E tem que valorizar muito o resultado do Tiago Brás, do Nielsen, do San Kendricks, do Piotr Lisek, sabe? Então realmente o resultado espetacular do Tiago, dessa vez aí conseguindo uma medalha no Mundial. E depois dessas duas medalhas, a gente vai a outros resultados importantes que o Brasil conquistou. Começando pelo Tiago Moura. Cara, o Tiago Moura, ele foi segundo, na verdade, né? No salto em altura. Mas, por conta de critérios de desempate, ele foi o primeiro a não ganhar medalha. Porque a prova acabou premiando quatro atletas, dois com bronze. E o Tiago acabou ficando com a quinta colocação. É, o único atleta que conseguiu passar os dois em 34 foi o coreano que ficou com ouro. Depois o segundo e o terceiro e quarto, que na verdade não foi quarto, foi terceiro e terceiro, eles ficaram com bronze. Logo na sequência, a gente teve o Tiago, né? Que conquistou aí um recorde pessoal, além de recorde sul-americano indoor. Então, passando dos 2,30, foi fantástico esse resultado. É um resultado, assim, pra ter uma esperança gigante que o Tiago possa ser um cara a chegar junto pra brigar por medalhas em competições internacionais. Um cara pra sempre estar buscando a final ali. Resultado fantástico do Tiago. E alcançou a final dos 60 metros rasos, batendo o recorde sul-americano que pertencia à Rosângela dos Santos. Então, na semifinal, deu show, correu demais, mandando o 7-14. E pode evoluir muito ainda. E brigar justamente por finais. Infelizmente, a gente teve a Rosângela dos Santos sendo desclassificada nas eliminatórias, mas é outra, meu. Na mesma pegada, as duas podem chegar muito. São as duas melhores velocistas do Brasil, né? Na atualidade, a gente também tem a Aninha Azevedo. Enfim, resultado bem positivo pra vitória aí, conseguindo o final. E o último resultado que eu gostaria de destacar, do Rafa, né? Nos 60 metros com barreiras. Ele poderia ter ido à final, mas parou na semifinal. E ele parou na semifinal, cara, por conta de um erro. Foi na primeira ou na segunda, acho que foi na segunda barreira, né? Que ele acabou topando ali com a barreira, relou na barreira, atrapalhou o ganho dele, o desenvolvimento dele, a corrida dele, e ele não conseguiu atingir a final, né? Meu, a centésimos de brigar pela final. Foi realmente uma pena. Mas olha, é um cara, assim, que nos dá esperança, viu? Nos dá esperança aí pros 60 e pros 110 metros com barreiras. A gente também teve o Gabriel Constantino nessa prova, que alcançou um bom resultado, né? Mas não conseguiu avançar na semifinal como o Rafa. Então a gente tá bem de barreiristas, né? Gabriel Constantino, tem o Du, o Rafa, tem o Márcio Teles, o Alisson nos 400. Então realmente uma safra muito boa aí de barreiristas brasileiros. Uma grande participação aí dos atletas brasileiros nesse Mundial Indoor em Belgrado. E eu reafirmo, mérito total dos nossos brasileiros, tá? Não tem mérito não pra empresa, pra órgãos governamentais. Porque órgãos governamentais, cara, ah, mas apoia, tá apoiando agora. Também, se não apoiar um cara que tá lá no Mundial e consegue um grande resultado, vai apoiar quem? Eles não apoiam a base. Eles não dão suporte pro atleta crescer e chegar lá. O atleta se lasca, se ferra e tem que tentar de todas as maneiras evoluir. Aí depois que ele apresenta tipo uma final mundial, uma final olímpica, uma medalha, aí olham pra ele. É assim que funciona no Brasil, infelizmente. Então vamos bater palma, porque os caras, as minas, foram fantásticas. E o Mundial de Oregon é logo ali. E com certeza a gente vai torcer aí pra que o Brasil traga algumas medalhas, né? Pra que nossos atletas aí se superem mais uma vez. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, dar aquela grau pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.